Abertura 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 Obrigado. 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 Pessoal, atualizando o valor vai ser 16 mil reais, tá? Já vou editar aqui. É quem faz sete, na melhor de três séries, né? Tá assim mais ou menos, mano. Parado. Desculpe, viu? Tá, deixa a bola dentro lá. A bola dentro é assim. A bola dentro é assim. A bola dentro é assim. A gente tem que fazer a bola dentro é assim. Tá mais ou menos que fez. Na chegada, a gente vai preparar a rodada lá. Tem mais quatro bolas, tem mais três bolas. Seja em qualquer lugar, tá aí, ó. Tá aí o jogo. Esse aqui é o oito. Não, esse aqui é o oito. Esse aqui é o índice. Essas três bolas aqui vai ficar nele. Ah. É aqui, mano. Não. Não, beleza, beleza. Mas as três vai sair, mano. Eu só tenho que matar essa. Vamos fazer quatro treves. Eu só tenho que matar a queda. Não existe pra eu chegar a jogar aqui e matar a bola. Ela grudada aqui. Ô, Davi. Eu acho que cada bolinho tem 5 Você tem que se ligar Não, mas eu acho que ele tem 2 Não, conta aí Não, conta aí Peguei 2 mil Peguei 2 mil Se existe, ele já está esgotado Só pelo 8 A bola é só pelo 8 A bola é só pelo 8 Dendo no like Compartilhe a produção E o gasto da boleta de 16 mil Mas ele perdeu o freio A negra já está com esse bola A negra já está com esse bola É, ele perdeu aqui Para ele fazer 4x3 Ele matou de vagarzinho Ele ficou com a presa bolada Aí veio, deu um big bang noito E saltou de dentro Já o outro também está roubado Salve a todo mundo que está chegando Gente, não se esqueça de Se inscrever no nosso canal Aí, tá vendo? O canal do SinoQMSC O canal Solidário da Sinuca Brasileira Apoie, dê uma força aí Para a gente Fortalecer o nosso canal Muita gente aí Está chegando na live E não é inscrito no canal Se inscreve no canal rapidinho Deixa o like Para fortalecer o nosso projeto Assim como em todos os outros canais A gente sai de casa E deixa a família Hoje muita chuva Estamos em Santa Catarina Já faz 3 semanas Que chove direto Mesmo assim A gente saiu de casa Para poder transmitir Esse jogo para vocês Senão ninguém iria transmitir E a gente está aqui Não ganha nada Para estar aqui Então se quem puder Ajudar aí o canal E fortalecer Vou botar o Pix aí na tela Também Vai que alguém Queira fazer alguma doação É Muito Vamos lá, vamos lá. Começou o jogo, gente Obrigado a todo mundo 16 mil quem bate 7 na melhor de 3 séries O David leva saída e branca Tem que bater duas falemozinhas Se eu ganhar uma série ele ganha outra vai pela negra Se eu ganhar uma série ele ganha outra vai pela negra Se eu ganhar uma série ele ganha outra vai pela negra Pra ele é centavo Sim E aí 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 E o Pintinho faz 1 a 0 no placar Os jogos estão lá na Betis Nuca, gente Quem quiser fazer investimento corre lá Pintinho sai na frente Obrigado pelo carinho, pela audiência de vocês Você senta o dedo lá Compartilha a nossa transmissão Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí Ah lá Lá ele já está no Lá ele já está no sono Faz tempo que ele está dormindo Lá faz tempo que ele está dormindo, gente O homem está Faz tempo lá Está cochilando Lá sentadinho na cadeira E aí E aí Esse é aberto Pra matar de pertinho De longe E aí E aí, meu pai? É, olha como vem em mão da menina Ô Você vai precisar agora isso? Tá bom Tchau, rapaz Tchau, rapaz Ah, mano Tchau, rapaz Me plantou aí Vem dinheiro Tuchou? Ah Não Placar de um a um jogo de três bolinhas a gente nem respira gente o Pix do canal botei no rodapé tá bom quem quiser ajudar o canal aí a viagem foi longa muita chuva estamos a 145 km de casa 140 145 muita chuva na estrada a gente colocou o Pix aí quem quiser dar uma fortalecida na nossa transmissão hoje lembrando a todos vocês aí que final de maio supercopa em tubarão em 152 anos da cidade de tubarão e a gente vai fazer um super evento lá na arena multiuso arena externa sorato júnior com uma mega estrutura lá para receber a família sinuqueira e aqui o pintinho faz placar de dois a um e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou uma bola boa o David. O David, como diria o meu grande amigo Vagnão, não é assim. A jogatina hoje, pelo jeito, vai ser infinita, gente. Vários jogadores aqui. E o Pintinho passou a bola também. Dois a dois no placar. Grande Fábio. Valeu, Fábio. Obrigado pela parceria. Obrigado pelo carinho delas. Viemos hoje aqui para transmitir esse jogo para vocês e já fortalecer o projeto do grande evento em maio, em Tubarão Santa Catarina. Mais de seis mil reais em premiação. Pode chegar até dez mil reais em premiação. Dependendo aí... Até a gente conseguir os patrocínios, mais algumas ajudas aí. A gente vai pensar e avaliar em melhorar a premiação. Mas a princípio é isso. E aqui o David faz três a dois no placar. Tem nós é quem leva o dinheiro, né? Mil por sério. Por sério? Mil por sério. Irmão, vamos gravar aqui na pedidoia... É... É... Desse jeito assim... Mandeste... O senhor ... Carvalho em Manaus... Preciso de cerveja... Não sei lá. Vou assinar o ponto severo. É, mas ele foi agora... Cadê o ponto de vista ainda. E foi na boa ramada e foi aqui, gente. Eu vejo uma... Ele já estava bem colado... 3x0, polícia. Obrigado. Obrigado. Deu um corte pela frente. Deu mais um corte no onze. Deu um giro na praça. Jogatina infinita. Hoje aqui na frente do canal Suniquinha Santa Catarina. O canal da Sunica Brasileira. Tem que ter lotado aqui. O David matou. A carga de quatro a dois. Isso é tão fino aí agora. Isso aqui tá chegando aí. Estamos transmitindo em Full HD pra vocês. Em qualidade 1080p, ok? É na melhor de três séries. O jogo é na melhor de três séries. O jogo é na melhor de três séries. O jogo é na melhor de três séries. Duas séries quem bate sete. Se empatar um a um de série. O jogo vai pra nele. O jogo é na melhor de três séries. Olha, o que é da rarista. Beleza? É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Agora já vira lá para lá. Se tá assim, quase pra hoje tá. O... O... O pessoal tá perguntando sobre o evento, gente. Gente, o evento... É, independente... De um jogador... Da mesma equipe, cair contra... Da mesma equipe... É... Vai ser pra todos, ok? Todo mundo vai pro sorteio. E... Pode acontecer. Pode acontecer depois... De cair jogador da mesma equipe. Mas assim, ó. Uma coisa que todo mundo tem que aprender... Que o evento lá é... O torneio... A copa é uma só, tá? Não é copa separada. Uma copa... Vai ser jogada por equipe e individual. A copa é uma só. O que a gente tá orientando é que... Quem quiser participar... Pra ter... Participar da premiação por equipe... Também pode montar sua equipe, entendeu? Mas... Todos os jogadores vão jogar no mesmo evento. Não são eventos distintos. Possivelmente a gente vai... Melhorar a premiação. Gente, se vocês verem o troféu... O troféu é coisa azul. O troféu aí tem quase um metro de altura. Hoje... Fui lá na... Na loja... Deu os troféus. E... Lembrando que... Além da premiação de... Além dos troféus... O campeão e o vice-campeão... Da copa... Já vai estar com o passaporte carimbado... Pra fazer parte da equipe da PSC Papaguara aí, ok? Galera... Não adianta perguntar... Aqui... O pessoal quer saber qual é o local... Não vou falar local, ok? Questões de segurança... Beleza? Então... Não adianta perguntar local... Que não vai ser passado aqui... Na live... Vem, Kel... Vem, cara! Fala comigo, bebê! Salve... Patrick de Olhães... O Ederson Pires... O moderador do canal... Obrigado a todo mundo aí... Pelo carinho... Pela audiência de vocês... Vamos ver hoje... Se a gente bate as mil pessoas na live aí, né? Um jogaço desse... Valendo... Dezesseis mil reais... Merece mil... Duas... Três... Quatro mil... Olha a bola do Quintinho... Cinco a três no placar... Beleza... É mais fácil... Mas tá colado aqui, ó... É... 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 Viu, Narapada? Viu, Narapada? Viu, Narapada? Muita gente chegando aí na live... Gente nova que... Acho que nunca tinha vindo no canal... Não sei como é que estão chegando aí... Se é por recomendação do YouTube... O YouTube tem prejudicado um pouquinho os nossos trabalhos... Mas... Faça a inscrição aí... Se inscreva no canal... Deixa o like aí, né? Estamos transmitindo em Full HD, gente... Traz a inscrição aí... Eu acho que tá chegando bem a imagem pra vocês... Fernando... O conversador... Fernando... Fernando... Acontece o... Fernando... Você tem de verdade... Também tem que jogar ali em um 10 anos... Ô... Com licença aí, David... Qual que é? Vem cá... O verdade é que o José é o Fernando? Hã? O José é o Fernando não tá aqui? MÁ? Vou tirar o título, irmão... Eu tô batendo... Eu vou sair comigo... Fernando... Gente, aqui em parte 7 Todas as informações aí do jogo Tá aí na telinha pra vocês, tá bom? Obrigado pelo carinho Pela audiência de todos vocês Para, para, para Nessas cartas É o Maicon nessa mesa É sobre as minhas unhas, pessoal Uma cartas de 5x4 Galera que tá chegando nova no canal aí Não deixe de dar o like Se inscreve no canal, né? Ajude a fortalecer o nosso projeto Muito importante isso O canal SinoQSC Pra quem não conhece A gente faz as transmissões solidárias Hoje realmente aqui foi o jogo de última hora A gente não tá fazendo uma transmissão solidária Mas muitas das nossas transmissões Do nosso projeto Nosso projeto é solidária A gente faz corrente do bem através da Sinoquinha Já fizemos várias lives Várias copas aí Onde o que foi arrecadado de Pix Foi tudo revertido para ação solidária Para ajudar as pessoas Ajudar entidades carentes Então é corrente do bem através da Sinoquinha É um projeto que a gente Que eu encabecei através do canal Que a gente tem trabalhado dessa forma aí E Deus tenha abençoado Já abençoamos muitas vidas Através da Sinoquinha, gente Fala, gananinha oficial Depois já fala aqui o Pela Frango Pela Frango, ele tá de camarote Pela Frango, ô leão Pela Frango, ô leão Tava ganhando 40% lá do Gil E passou todo dia Exatamente ele passou 40 mil que tava ganhando O Gustavo 40 mil, olha Oh, orça Perdeu lá pro progredor, foi aquele que deu do lado 5x5 5x5, né? 5x5 Essa bola agora ali, as bolas deram uma paradinha na caçapa Ela pensou em não cair Valeu, conta pra mim, elogiando aí o projeto Ederson Pires Muito agradecido também a você Ederson, grande parceiro do canal, ajuda sempre nas transmissões Obrigado aí a todos pela parceria, pelo carinho São parceiros do projeto do canal aí, né? O Ederson é um moderador, ajuda muito o canal também A gente tem, através do canal aí, se envolvido e tendo relacionamento com bastante pessoas E muitas outras pessoas que participaram dos projetos solidários através das lives 6x5, o time matou uma bola bonita ali agora com uma graxinha Mas acabou indo de suicídio O Debelê pifa na série, nessa primeira série Tô travando e bateamento falou Euroviu nessa parada Vai, Mel Vai, Mel Que отправíssimo Tá? Olha, quem pegou aqui o cara de cagarinho O energético temer, a militar mesmo jogado Não tem problema Onde viram? Tá despertado? Vai ali ó Nos ochoaram Não tem se enrola, não tem se enrola, não é fácil enrolar ninguém. Não tem se enrola, não tem se enrola. O Bebele leva a primeira série, vamos zerar aqui o placar. 1x0, vamos para a segunda série. 1x0 de série, para o Bebele. Vamos sentar o dedo no like e compartilhar a nossa transmissão, gente. Olha lá, é pequenininho, com meio no tamanho de inscrito, mas é grande no coração. 1x0 de série. 1x0 cagando. 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 Para a bola, vamos para aí Só o cara da bola, não tem se defender Não tem se defender Não, não tem se defender Hum Caralho Não mais, não mais 1 a 0 Dbm 500 dessa galera Ei, 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 gelo Gelo Gelo, você não vai jogar para perder Vai para o resto, pelo menos uma partida Não vai jogar não Não vai jogar não Não vai jogar Posso mesmo Tem até a Zika Não, não, não é Deixo mesmo Só para Não vou jogar não Um piso, um parceiro do ABBZ Eu quis comprar uma casa de morar aqui Pode ficar lá em casa Só para do lado Posso estar lá Financiagem para ser batido a bola Todo dia eu vou iniciar uma série de 8 e 10 Todo dia Fazer viagem É verdade Eu tinha um parceiro ali em Camboriúco E todos os dias tem que me dar 5 Todos os dias tem que me dar 5 Todo dia que eu não estou aí Me liga, cadê você Cadê Léo? Cadê Léo? Cadê Léo? Cadê Léo? Cadê Léo? Cadê Léo? O Dedali passou uma bola boa Agora o Pintinho tem a Viu 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 . . . . . . Eu tô usando aqui o jogo. Vai dar um gi, mano. Que? Pra que ele já tu lá, que o... a foto do que tu jogou ali pra... Fala, mas não vale, né? Pra que ele não acabar, eu vou dar pra beber. Caí, já pega. É, eu tô tornei e tola. Tô tornei e tola semana. Caí, já pega, eu falei, bebê. Forçando, tem 18 pilates. Forçando 18 pilates, força pra não ter de cair, rapaziada. Curia, curia, velho. Isso, rapaziada. Tem que ser 18 pilates. Tem que ser 18 pilates, rapaz. Vai dar uma torcida pra dar sorte, sim. 2x0 do Pelé. O jogo tá lá na terra de sinuca, gente. Vamos lá. A gente quer queira queira parada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É, vamos lá. Para queira parada? We quê? Vamos lá, vamos lá. Não está aqui, gente? Obrigado. 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 Mais 3 a 0. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite de novo. Como é que vai passar no mês, cara? Que loucura. Boa noite. Boa noite mesmo. Como isso aí não cabe não, cara. Chave é essa. Mas eu tava matando meia política, que nem o Davi falou mesmo. O Davi falou que eu tava matando meia política, cara. Qual que você quer aqui? Qualquer um? Todo dia que eu te falo mesmo? Todo dia. Falei isso aí pra eles há 18 anos. E aí quando foi isso aí? O que é que eu vou dar? Não, eu vou dar salvo de pino. A gente tá voltado. O que eu vou? Eu tô batido. Ele já arrojou o mesmo e eu não tenho o pino. Bota aí numa peninha grande. Seis a seis eu vou mandar pro Rambando. Seis a cinco. Seis a cinco. Para, você se louca na cabeça. . 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 Estamos transmitindo em Full HD, gente Aqui tá rodando lindinho Quem quiser assistir em 1080p Pode botar 1080p aí Em Full HD a transmissão É, o BBD faz 4 a 1 Eu perdi tudo que eu dei Eu não vi Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vou mil nessa aí, vou dar uma 1800 sopinha Tá aqui o dinheiro 1800 peguei 1800 peguei 1800 peguei Não vou botar no gol Vou botar no gol Não vai jogar no gol Vai jogar no gol Quer jogar ele tá comigo? Você vai perder Bota ele em Full HD É só pra virar o jogo É só pra virar o jogo Não, vem com essas galonas Bota ele em Full HD Agora Bota ele Bota ele Tá cara Mas o jogo é ruim Tu dá azar pra mim A resenha tá grande A resenha tá grande aqui Eu nunca ganhei quanto a aposta comigo É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? Não vai jogar pro seu Bota ele em Full HD Bota ele em Full HD Não, mas tu não Bota ele em Full HD 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 Quatro a dois Fabiano, deve ser a sua internet Porque aqui tá rodando Não dá uma travadinha, não dá uma picadinha Ou então Tenta botar a tua em 480p Quem sabe chega melhor Um sinal aí pra ti, tá bom Porque várias pessoas aí Estão assistindo, estão acompanhando a nossa transmissão E aqui também Aqui na transmissão, aqui não tá dando uma travada Nada, tá rodando vizinho, vizinho, vizinho Internet hoje mesmo com a 3 semanas De chuva aqui em Santa Catarina, a internet tá ajudando 5x2 5x2 Você tá matando demais mesmo Vou te dar uma mil e novecentos Dois a mil e oito setos Já tá partido aí O dinheiro quanto coloca dá Não tá boa pra mim não Tá dando boa, ele tá botando Mas você tem problema com o coração Pega Meu Deus Só os partidos tá ali, vizinho 5x1 5x2 5x2 Agora vamos fazer 3 É, o Pintinho faz 5x3 Faz sua terceira vitória Não é essa a série dele Você sabe disso Bola que se calha a bota dele Você sai ganhando dele Você toma tudo a fio A bola que se calha a bota dele Eu não ganho a bota dele Não, não ganho a bota dele Não, não ganho a bota dele Ela caiu branca Ela caiu branca e também tem que apoiar Só matar a broma Aí se eu solto o bota vai calar São José Santa Catarina Super live nesta segunda-feira Marcos aqui de São Quim Valendo 16 mil reais Você que tá chegando aí Se inscreve no canal Muita gente tá assistindo aí Não é inscrita no canal Gente Deu uma fortalecida aí Vamos tentar chegar a 33 mil inscritos hoje aí Com certeza Muita gente A maioria que tá lá lá Não é inscrita no canal Deu uma fortalecida Assim como muitos são inscritos nos canais grandes aí Vamos dar uma fortalecida no canal O Siluquinha Sessinha aqui de Santa Catarina Do Bingo Alpane A gente tem feito um grande trabalho de solidário Através da Siluvinha Precisamos desse apoio Dessa força de mulheres aí Pra consolidar o nosso crescimento Aí na mesa Pintinho O David O David Esse super desafio Valendo 16 mil reais 6 a 3 no placar O David tá pifado na série Pode fazer 2 a 0 O David tá pifado na série Pintinho faz a sua terça Sua quarta vitória Vai placar aí de 6 a 4 Nessa segunda série O David tá pifado na série 6 a 4 6 a 4 O David tá pifado na série 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 O Pinter jogador sabe o que? Duas bolas Vamos Pinter, ele vai tirar as boetas e vamos pôr tudo agora Eu tiro a estrega, mas eu quero uma de frete Não, ele vai tirar a saída Tirou a saída Saída Sombra Se não a gente bate as boas Não vou por tudo Não vou por tudo é o mesmo jogo, mano O mesmo jogo é por tudo Vai, vai, passou Deu licença aí Deu licença aí Deu licença aí Não vai por tudo Vai por tudo É, vai sair mais jogo, gente Eles querem por tudo Se for por tudo dá 36 mil reais 32 mil isso 16 com 16, 32 mil Tem 16 mil ali na mesa E aí, Leoneu Eu não consegui fazer Eu não ponho na tua porta, eu vou correr Não, você tirava a saída aí Não, mas essa aí eu vou tirar Você molou-se tudo Não, não falei E aí, tá filmado ali Tá filmado ali Tá filmado ali Vamos fazer assim, ó Vamos continuar Escuta, vamos continuar assim Vamos continuar o jogo Vamos jogar pelo mesmo O mesmo jogo que nós estamos jogando O mesmo falou Eu vou tirar as brancas Só quero a saída Vai, vai, vai Aí em cima aí esse jogo Pelo amor de Deus Aí em cima aí esse jogo Pelo amor de Deus Nós vamos jogar só atrás de fora Aí em cima aí esse jogo Pelo amor de Deus Nós vamos jogar só atrás de fora Salve Júlio Sérgio 100% joga de sinuca Se ele me ganhar esse jogo Beleza, jogamos outra Mas vai ser o mesmo jogo Que ele é agora Aí o que? Aí por que você não quer jogar? Mas por que você não quer jogar? Por que você não quer jogar? Se eu ganhar esse jogo Vai parar, mano? Para, rapaz Se eu jogar esse jogo Vai parar Tá dando 200 mil Vai parar Tá dando 200 mil Vai parar Depois é eu Se eu ganhar esse jogo Vai parar Esse jogo Qual jogo? Se eu jogar de 10 mil Eu tiro a breca Eu vou fazer um negócio Então trata de quatro séries Vou jogar quatro séries Não, não interessa Trato séries Se eu não me sentir bem Tu não se sentir bem E agora eu posso parar? Esse mesmo? Não, eu vou tirar as brecas Eu só ganho a saída Vamos pegar um 10 Se o jogo for duro Eu vou jogar outra Ah não Vai pro duro Vai mesmo jogo Eu não quero sair tem bem branca Me dá só uma de frente Quem bate sete Vai pro mundo Uma de frente Quem bate sete Pode com tudo aí Vamos pegar uma de 20 Quem bate sete Quer? Vai ganhar uma partida Se não quer ele Vai ganhar uma partida Vai ganhar uma partida Vai ganhar uma partida Então não Mas não Eu tô jogando Não, não, não Vou tirar a saída E vou por tudo Não falei por tudo Não, não Falei por tudo Falei pelo 10 Tiro a saída E vou pelo 10 Eu tiro as brecas E vou pelo 10 Isso sim Vamos tirar as brecas E vou pelo 10 Vou tirar a breca E vou pelo 10 Não vou por tudo Vou pegar isso Não é muito Não, não O Brasileiro 3x0 Se passa uma bola aqui Olha o que ele Vai ganhar uma partida Quem ganha sai E tu pega a partida Está jogado? Não, não Não, não Não, não Amor O Davi qual é o jogo agora? Já falou que jogou Ele tirou as brecas Ele tirou as brecas? Ele vai tirar as brecas Vamos ver o outro Ele vai ganhar só a saída Só a saída agora Agora é só sair, tirar umas brancas 10 de cada? 20 mil então Nós estamos jogando 8 né Nós estamos jogando 8, não é 10 né É o seguinte mano Nós estamos jogando... Eu me confundi Eu achei que era o mesmo 8 Entendeu? Eu achei que era o mesmo 8 Eu achei que era o mesmo 8 Eu vou pelo 8, eu achei que era o mesmo 8 Eu não sabia que ele estava jogando 10 Eu nem me liguei, era 8 mil nós estamos jogando Vai querer pelo 8 ou não? Só falta, eu gosto de não, tem que pagar Igual eu paguei com você aquele dia Mas a gente vai fora ou não? Mas aquele dia a gente combinou? Mais gente não combinou? Tá mais gente não combinou? Pra outro ou não é? Pra outro ou não é? Você tem que ser certo Aquele dia eu não jogou quinhent Não, não é o seguinte A gente jogou quinhent Não é assim? Eu não joguei quinhentos É 20 mil, quem bate 7 também né Aquele dia eu arrependi do jogo eu paguei Não, mas então É mentira que eu paguei quinhent Seguinte, qual foi o traco? Qual foi o traco? Eu tenho que correr e pagar quinhent E eu falei quinhent Eu falei que se corresse quinhent Eu falei que se corresse quinhent Agora eu vou fazer o seguinte Eu jogo 10 mil por mil Como eu não tenho que te dar quinhentos? Não, mas não foi tratado Mas não foi tratado Mas não foi tratado Tá zerrado irmão Tá zerrado Tá zerrado Tá zerrado Vamos jogar um jogo caro eu e ele? Vamos jogar um jogo de 30 mil 30 de cada dá 60 mil O mesmo jogo que nós jogamos agora Não acho que é o pacote? Joga o pacote Eu tenho dinheiro pra jogar Vamos jogar de 30 mil 60? Ah, então Mas aí vocês querem jogar jogo 1 pra vocês? Eu tô dando a forra Eu coloquei meu 10 Mas eu me enganei Eu achei que nós tava jogando 10, entendeu? É justo Nós vamos jogar 3 séries De mano e 3 séries Jogamos assim Jogamos jogada em qualquer jogo 3 séries mesmo jogo com o Levis do Davi e 3 séries de mano Falou pra chutar 3 séries não partiu 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 Mas viemos de lá aqui pra jogar Eu nunca vi disso aí O cara veio de lá aqui pra jogar O homem perde o pacote se perder 2 mil o homem não quer jogar mais Tá no seguinte tal eu vou jogar Mas só que eu quero as brecas Não, não, não Não, me confundi eu achei que tomou pelo 8 Só quero a saída senão eu vou jogar pelos 10 e as brecas Vai pelos 10 e as brecas Vai pelos 10 e as brecas Vai pelos 10 e vai as brecas Ah, eu não quero Não, mas aí vem a as brecas Vai pelos 10 e as brecas Vai pelos 10 e as brecas Vai pelos 10 e as brecas Ah, eu gosto que eu quero da fila Não, não, não Não, não tem um jogo Não, não tem um jogo Se eu quero jogar é tudo Vamos jogar o mesmo jogo que nós estamos jogando Mas vamos te pegar aí Vem pro jogo que você tá pra mim Pra mim, vem pro jogo que eu tô jogando É, eu tenho que eu tenho mais coragem É, eu tenho que eu tenho mais coragem Vai alguma coisa aqui Vai alguma coisa nesse jogo É, rapaz galera A gente tá na ponta aí, a gente já tá primeiro Eles vão me andar assim Eles vão me andar assim Só a saída Só a saída Pode preparar pra meia noite Pode preparar pra meia noite Vai gente Vai gente Vai gente Vai gente Vai gente Vai gente Gente, agora o De Belay vai levar só a saída 20 mil Ok? Jesus amado É, gente Já vamos dar pra ver as brecas Vai ganhar as brecas 20 mil Essa é a breca, já vamos falar É, a saída Ah, a saída Cada novinha É, o senhor A saída Vai evitar 2 mil É, 2 mil Não tem coragem Ah, parou Ah, parou Oh, parou de mim meu cara Ô, mano Eu não quero mais jogo com ele Não quero jogo com ele Eu não quero jogo com ele Não quero jogo com ele Não, mano, garoto Eu quero que ele perde Se ele me dá o dinheiro Eu não quero dinheiro dele Se ele me dá Não Só vamos aproveitar que está no intervalo Sai rapidinho da nossa transmissão Se inscreve no canal Vou pedir com toda a humildade do mundo Com todo o carinho, simplicidade Sai rapidinho da nossa live Se inscreve no canal Vamos tentar chegar a 33 mil inscritos hoje Estamos em quase 32 mil e 300 Tenho certeza que se todo mundo aí Segundo dados do YouTube Quase dos 100% 70% que assistem as nossas transmissões Não são inscritos no canal Se você puder dar essa fortalecida Sou agradecido aí, beleza? Obrigado aí, vamos pro jogo Faz 10 a 9 lá Vamos lá 8 a 7 Vem, faz 8 a 7 Deixa eu... Estava acompanhando ali as informações Vamos ver agora aqui O que o pessoal tem conversado aqui Falando no chat aqui Com o Marcos Capelete presente aí na live Estava lá em Ismael Estava lá em Ismael Falando que já se inscreveu O Edson Pires na live Kevin de Paula Escrever não sei Pra ler um comentário Quando dá a gente lê Que é o 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 que é a Pintinho Não tem mais a vantagem das brancas do primeiro desafio, vamos dizer assim, tá bom? No primeiro desafio ali o Pintinho dava as brancas e a saída. Aí o DBLay meteu 2x0 de série. Vamos agora para o segundo desafio da noite. Por enquanto o Pintinho fazendo o placar de 1x0. Obrigado a todo mundo pelo carinho. Segundo desafio entre os dois da noite, gente. O primeiro desafio que era na melhor de 3 séries, o DBLay ganhou de 2x0. Um a um. Um a um agora o jogo está lá na Beto Sinuca, gente. Quem quiser fazer os investimentos, corre lá na Beto Sinuca. Um a um agora. Obrigado a todo mundo que está chegando. É, hoje a jogatina é infinita, gente. O Pintinho está com o patrão aqui. Demorou um pouquinho para começar, mas agora a jogatina vai ser infinita hoje. Então o David, o Motoka também está aqui. O Pintinho também está aqui. Tem uma galera aqui. Mesinha aí, de 2x1. A branca. Essa aí é uma mesa padrão de sinuquinha, né? Bolão e bolinha. Bolinha de 50mm. E a branca aí, de 52mm a 54mm. Não, não, pode comer aqui. Basta aqui, novinho. Basta aqui. Não, 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 depois eu como. Depois eu sei que tem aqui. Não, não, depois não. Não, 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 pode comer. Pode comer, pode. Não, 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 não. Pode ficar uma vontade disso. O senhor é roubado. Quer colocar esse reto aí? Nessa série, valeu. Nessa série, valeu. Nessa série, valeu. Nessa série também é cheio de garbosa. Ele largado aqui, né, pra ganhar dele. É, pô. Aí, ó, ficou com o palácio, tá bem? Vai pegar ele. Deixa eu tomar. Placar aí, 2x1 pro Debelê. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês com o canal SinoQSC. E o Pintinho faz 2x2 do placar. Jogatina infinita aqui em Santa Catarina hoje. O Pintinho e Debelê na mesa. Tomou o Ivozinho do Pintinho. Tomou o filho do Ivozinho. Viu o tarapaz? Trai a galera pro caralho. Acabou com o casamento do Pintinho, mas eu vou levar, né? O senhor. Amo, bó. Já tem nenhuma lá pra trancar. Você tá aqui, hein, Gopiás, Fita? Já dá pra me trancar? Tá certo. Pega as costas. O que é isso? Põe as costas, se não, prepara o velho. Vai. Ah, não. Pode jogar, não? Calma, cara. Calma aí, que ele vai olhar pra mim, cara. O que? Já com a mão? Tem que ver. Vocês chegam pra pegar. Não, com a mão, pega as costas, ou pode. Não, com a mão. Dá pra ter pé. Vamos comer o peito. É na melhor de três séries gente, vai falar na Bet Sinuca, na melhor de três, quem bater sete Placar três a dois pro dele Quem quiser fazer os investimentos, corre lá na Bet Sinuca Quais os seus investimentos, obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês com o canal Sinuca NCC Se inscreva no canal gente, vamos tentar bater 33 mil pessoas aí no nosso canal, o canal solidário da Sinuca Brasileira Que bola do Develê aí, que que é isso rapaz Meteu aquela fina na bola ali Eu tô te elogiando, tu tá falando mal de mim aí cara Tu é doido né Eu tô te elogiando, tu tá falando mal de mim aí cara Eu tô te elogiando, tu tá falando mal de mim aí Tu tá vendo isso aí Mas vai aqui, como a TREP, como a TREP Mas sabe que o TREP, como a TREP Não tem que fazer uma coisa apagada, não tem que ligar pro estádio Mas não tem que fazer uma coisa apagada Não tem que fazer uma coisa apagada Não tem que fazer uma coisa apagada Totoca, eu sou teu fã Totoca, eu sou teu fã Totoca, eu sou teu fã Ei, ei Eu peguei cinco lados, mano Cinco lados, dentro dos lados Totoca, lá Deixa eu pensar na vida Vou mandar pra ti sim, Piranhel Vou vender cinco pra mim e cinco pra ti É isso aí, Alisson Galera que gosta de sinuca Se inscreve aí pra ajudar Pra dar uma fortalecida aí Eu sou o Binho Galvani Esse é o canal Sinuquinha Santa Catarina O canal solidário da sinuca brasileira Pra você que não conhece o nosso canal A gente já fez muitas ações solidárias através do canal Tudo com prestação de contas certinho aí No nosso Instagram, no Facebook E aqui pelo canal também das transmissões E ajudamos várias crianças aí Que estavam passando com problemas Quer dizer, ainda eles continuam com as dificuldades Mas a gente ajudou várias ações solidárias Tudo através das nossas transmissões Nas nossas lives do canal A corrente do bem Através da sinuquinha Esse é o projeto aqui do canal Sinuquinha SCI, final de maio Dias 27, 28 e 29 de maio Um super mega Ultra Power Evento Lá em Tubarão, terra natal do canal Na Arena Multiuso Arena Stenner Sorato Junior Vai ter um festival de Festival de show Cervejarias Vai ter lojas Vai ter várias coisas E vai acontecer a Copa Tubarão 152 anos No teatro gente, é isso mesmo No mínimo lá A gente está prevendo umas 10 ou 12 mesas de sinuca Dois dias de evento O evento começa na sexta-feira Com as mesas disponíveis para o pessoal treinar E no sábado A partir das 14 horas começa a Copa Dois dias de Copa Ok? Os jogos da Copa oficialmente começam às 14 horas Vão até às 23 horas Aí a gente encerra os jogos da Copa Daí as mesas ficam à disposição para o pessoal jogar E a gente volta no domingo às 14 horas Com o retorno da Copa também Ok? A gente vai fazer dessa forma Porque daí os jogadores também Podem dar uma descansada Não precisam tocar direto Pra fazer um evento diferente aí Um grande evento Espero vocês no final de maio em Tubarão Santa Catarina Fique-se irmão Ô Gil, só o bebê bate na mão de todo mundo ali É porque são esses que ele está batendo a mão São todo mundo que está colocando dinheiro no braço dele aí, ok? Grande Eziel Rodrigues Já se inscreveu, deixou o like E ativou o sininho Obrigado Valeu Tamo junto Obrigado mesmo aí pela parceria aí E o carinho com o canal Tropa da Terceira Tropa da Terceira Qualquer um pode jogar O jogo vai ser bola 8 A Copa vai ser disputada na Seca A princípio 6 mil reais em premiação em dinheiro Troféu, mega troféu E o campeão e o vice campeão da Copa Lá em Tubarão Vai entrar na equipe da PSC Ok? Conseguimos essa liberação por parte da PSC Então o campeão e o vice campeão da Copa lá em Tubarão Final de maio Já vai ser integrado a equipe da Papaguara PSC aí Vai lá no Maranhão sabendo que você estava menos 80 E conseguiu Oh! O homem tem que passar uma frente O homem não se foi matando a bola não? Fala pra você não sei como é que você se perde Mas como é que você vai queimar a minha cabeça? Júlio Aí era pra ter segurado a bola Era pra ter defendido a bola Ai 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 não? Era pra ter defendido a bola Tem que passar uma bola 3 a 3 o placar Eveline pedindo pra mandar um alô ai Pra galera de Arapuca A melhor casa de jogo de Fortaleza Perguntando aqui pra papaguara Gente, ô Motocan Fica aqui pra mim comer Tô comendo Então vai lá comer Tô comendo Eu vou chamar o Motocan Daqui a pouco o parceiro do canal aí também O Motocan de Mauá Vai ficar aqui na resenha com vocês Enquanto eu vou fazer uma boquinha Vou ali fazer uma boquinha aí que sai um carreteirinho ali Fome tá grande Fome tá grande É melhor que eu isso Caraca Se tem pra frente Calma pra Fulietinho Calma pra Fulietinho Calma pra Fulietinho Vamos ao Fulietinho Olha o Fulietinho Vai fora rapaz Tá canta Quanta grata 200 voca, tá pra parar? Não vai mil, né? Não vai mil, né? Não, não, não. O Tóquio vai ficar depois aqui pra mim, né? Tá bom, cara. Mas tá bom. Eu não soube pra caralho. Ô, Davi. Tem que pegar o Maracajá, avançado. Você tem que pegar o maracajá. Você tem que pegar o Maracajá. Eu não sei defender, não sei nada. Que que é isso? Corri pra minha mão, olha o tempo. Hã? Cola não, gruda. Eu não jogo nada. Eu não jogo nada. Olha o Partido. Olha o Partido. Eu vou é o Partido. Eu vou sem. Hã? Agora não vou cambiar sózinho. Não vai. Vai com engasga. Vamos matar. Eu não vi ninguém. Pra engasgar a volta. Fica a 200. Me dá 499. Neto, rapazi! Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Esse aqui é o dinheiro do Bebeleu. Coitado que tudo é fico. Vai de novo. Pão que é que ele é doado, rapazinho. Vai de novo. Não viu nada. É rivalidade da cidade. É rivalidade do Bebeleu. Não adianta. Você sabe que ele tem que jogar. É rivalidade do Bebeleu. É rivalidade do Bebeleu. Sabe que jogo joga o Bebeleu do Bebeleu. É rivalidade do Bebeleu. O cara que dá pra você matar duas ali é o Fábio Maracau. Valeu, 500 né, senhor Bebeleu. Vai de novo. 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 Só pro Mike ele perdeu uns 300 mil. Mano, fala pra mim, 500. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo o DVD. Obrigado a todo mundo. E pelo carinho e pela audiência. Com o canal Siluquia Santa Catarina. Tem um pouco. Mas tem que estar me vendo. Vamos. Vamos ver esse DVD agora. Se o pessoal quiser fazer parte da firma do meio. Até que enfim. Vai de novo. Vai de novo. Vamos lá pra ele. Vamos lá pra ele. Tá vendo 100 mil. Você foi? Vou dar um salve pro Nélio. Vou dar um abraço pro Nélio. Vou dar um abraço pro nosso amigo Nélio. Que tá lá em Minas Gerais. Olhando esse jogo aí. Abraço aí a todos. Uma hora o homem deu uma loucura lá. Me empatou o jogo. 24 mil. É verdade gente. Eu vou arrumar aqui. Só um pouquinho. Quanto é que tá ali? Olha se tem essas filas aí. Peraí, peraí. Quanto é que tá ali? 4 a 3 pinto. É 4 a 3 pinto. Eu botei ao contrário. 5 agora. Arrumei. Um abraço aí pro meu amigo Betinho. Leão das Montanhas. E meu irmão Alice. Mata Polada. De Curitiba. Esquece. Arrumei ali gente. Já tá. Tava o placar. Eu tinha computado errado ali. Valeu Guilherme. Já arrumei ali. Placar agora 5 a 3 pro Pintinho. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Tá pesado. Não sei. Pode ser de carro lá. Pode ser de carro lá. Pode ser de carro lá. Pode ser de carro. O que é? O que é? O Azevi tá mandando um abraço pro Carioca. Azevi, o Carioca tá te mandando outro abraço aí. O teu time já tá pronto. Já pra Copa lá em Tubarão. Já capuchasse lá no time. O que é? Carioca. O Carioca. O Carioca tá todo lado. Tudo em Brasília. Na bola, Fê. O que é o que é? Eu vou falar um negócio pro Fê. Presta atenção. Pode, vai lá, né? Tá mexendo comigo, ó. Vai, tá. Não tá mexendo comigo, né? Eu não vou passar a nossa bola. Cai, já cai e solta. É, e o Pintinho pifa na série Pintinho pifou na série Pintinho pifa 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 na série Pifa na série Pifa na série Pintinho pifa na série 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 6x6 6x6 Pifa na série 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 Pifa no Pifa na série 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 Pifa no Pifa na série 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 Pifa no Pifa na série Pifa na série Pifa no Pifa na série Pifa no Pifa na série Pifa na série Pifa no Pifa na série Pifa no 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 Peps هذا Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, rapaziada Vê se o que tinha aí 2 séries a 0 Opa, calma aí As duas 6 a 6 Vai, vai, vai Tudo pra frente Tudo pra frente Tudo pra frente Tudo pra frente Tudo pra pra sério Vão gastar com a gasolina Vão gastar com a gasolina Vai ser empatado Tudo pra frente O negócio é pra bola 8 Vamos jogar 2 séries de 10 2 2 2 2 2 2 Claro, os pal Eu quero sair de branca Não Não Eu quero mais sonha É Não quero sair de branca Eu quero sair de branca Pesce 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 Salve galera, voltei Vamos ver agora Vamos ver o que vai sair de jogo